O homem que diz dor não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz dor não dá Porque quando foi já não quis O homem que diz dor não é Porque quem é mesmo é não sou O homem que diz dor não dá Porque ninguém dá quando quer Coitado do homem que cai No canto de Ossânia traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Amigo, Senhor, Saravá Já me mandou lhe dizer Se é canto de Ossânia não vá Quem muito vai se arrepender Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau.